Fala família, tudo bom? Eu que sou um chuchu lover, de carteirinha, tenho até consórcio, meus boletos comprovam. Eu vou dizer pra vocês qual é o problema do picolé de chuchu aqui no Brasil. E amarra, com seu ronco violento, é a motoca do momento. Galera, é o seguinte, eu vou levantar a bola aqui de alguns dados da Fena Bravi. E esses números, eles são de 2018, tá? Foram lançados em 2018. Pra vocês terem uma ideia da discrepância da dona Honda perante os concorrentes. E aí vamos falar aqui especificamente do picolé de chuchu, a Yamaha. Vamos lá, quantidade de lojas. 1.100 lojas contra 324 lojas da Yamaha. São 1.100 lojas da Honda contra 324 lojas da Yamaha. A gente tá falando de Brasil, tá? A capacidade de produção da Honda é de 1.600.000 motos contra 300.000 motos da Yamaha. Mais de 5 vezes comparado à Yamaha. Tô falando da Honda, galera. 1.600.000 motos, a capacidade de produção desses caras. Enquanto a Yamaha... E olha, que são as duas fabricantes que mais tempo estão no Brasil. E essa discrepância é absurda. Mais de 5 vezes a capacidade de produção da Honda contra a Yamaha. A Honda vendeu 80% do mercado de motocicletas em 2018. Contra 13% do picolé de chuchu. E o restante, tá? O restante ficou dividido em mais de 12 marcas. E o mais impressionante também é que a Raul Ju ficou em terceiro lugar no ano passado. No quesito vendas de motocicletas. Terceiro lugar, tá? Só comendo pelas beiradas a Raul Ju com suas motos chinesas. Moto que muita gente fala mal, mas não sabe. Pessoal do Sudeste que tá sofrendo aí com assalto, seguro absurdo, valor de seguro absurdo. Então tá todo mundo migrando pras motos chinesas. Por quê? Não é visada a roubo. E tem a mesma qualidade de uma CG, de uma Factor, de uma Fazer, 150. Então o pessoal de baixa cilindrada, o pessoal que trabalha, também tá optando pelas motos chinesas. Mas vamos lá, vamos falar do picolé de chuchu. O que que falta pro picolé de chuchu? Pros caras chegarem aí, pelo menos nos próximos 10 anos aí. Vamos dar uma de marqueteiro aqui e de analista de mercado. Eu que sou despeitado mesmo. Vou dar uma de analista de mercado. Ajudar vocês, hein picolé de chuchu. Se liga aí, hein. Tio Chico dando ajuda aí. Dando dicas. É. Pelos próximos 10 anos, o que que o picolé de chuchu pode fazer? Primeira coisa. Acabar com esse negócio de rede autorizada. Se o picolé de chuchu começar a fazer multimarcas, né, aceitar lojas, pontos de revenda, multimarcas, né, acabando com esse negócio de lojas autorizadas, sendo a primeira marca no Brasil, de grande porte, a acabar com essa questão de... De grande porte, que eu digo assim, de liderança, né, a acabar com essa questão de rede autorizada, com certeza, em 10 anos, o picolé de chuchu acaba com essa distância, com essa diferença. Porque eles vão aumentar aí, absolutamente, a quantidade de assistência de pontos autorizados, pontos de venda, pontos de assistência técnica. Basta acabar com rede autorizada. Isso é uma campanha que eu levanto, é uma bola que eu levanto sempre. E eu acho que é o primeiro ponto a ser colocado, né, é o picolé de chuchu acabar com esse negócio de rede autorizada. Acaba com isso. Claro que pode ter uma loja autorizada. Isso não é problema. Isso existe no mundo. Lá fora existe. Você pode comprar a sua moto numa loja autorizada, numa rede autorizada, Yamaha ou Honda, mas não é prática comum, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa lei Ferrari acaba com isso. Se você não sabe o que é a lei Ferrari, assiste esse vídeo aqui, ó. Você vai ver que é o que acaba com o nosso mercado. Então, a gente não praticando a lei Ferrari, o picolé de chuchu acabando com essa questão da lei Ferrari, né, nas suas regras, na sua política de venda, fazendo isso, em 10 anos os caras ou chegam bem perto da Honda ou superam. Porque em qualidade de moto, o picolé de chuchu vence. Se a gente falar de qualidade, de construção de motocicleta, a Yamaha é muito superior à asa de frango. Muito superior. Mas aí que tá. A Honda, ela sabe trabalhar o marketing. A Honda, ela sabe trabalhar essa questão dos pontos de venda. Eles se distribuíram muito bem durante esses mais de 30 anos de mercado. E olha que a Yamaha chegou no mesmo tempo da Honda, no mesmo período. E os caras dormiram no ponto. Então, hoje, o picolé de chuchu, por que eu chamo de picolé de chuchu? Porque os caras, eles não se importam, galera. Vender 13% do mercado, pra ele estar bom. Pra ele estar legal. Ter somente a MT-07 como moto de média alta, pra ele estar bom. Pra quê? Eles descontinuam a XJ e deixam a MT-07. E aí a galera que gosta de quatro canecos, a galera que gosta de quatro cilindros, vai pra Honda. Vai pegar outra moto. Vai pra Suzuki. Por quê? Não vai vender. A picolé de chuchu não vai vender. Então pra que descontinuam a XJ? Porque não pegou uma outra moto, quatro cilindros, e colocou no line-up. Então, eu acho que falta muita visão de mercado. Há uma resistência que eles podem chamar de conservadorismo. Mas, sinceramente, esse conservadorismo eu acho ignorante, eu acho burro. Porque faltam algumas decisões arrojadas. Eu não sei se são os japoneses que tomam a frente da Yamaha aqui no Brasil diretamente. ou se tem algum brasileiro em destaque que toma essas decisões. Mas tá muito errado, galera. Muitos anos. Como é que uma empresa aceita ser o segundo colocado por mais de 30 anos? E sempre o segundo colocado. Vocês percebem que a Hauju, a JTZ chegou com a Hauju, os caras já chegaram em terceiro lugar, chutando a porta. E só com moto de baixa cilindrada. E eu não tô levantando a bola da Hauju, não. Eu quero que os caras se lasquem. Eu não tô nem aí pra isso. Eu quero que o fogo, sabe, pegue a fogo. Eu quero que o mar pegue fogo pra comer peixe frito. Mas o que eu quero é que o picolé de fichur acorde. Os caras têm que acordar. Deixar de querer ser somente o segundo colocado. E fica nessa. Aumenta a quantidade de motos do line-up. Bora pra briga. Vamos colocar moto mais interessante, com preço interessante. MT-07 é 36 mil reais. Não é competitivo. O brasileiro gosta de quatro cilindros. Bota quatro cilindros num preço legal. Deixa a MT-07 mais barata. Coloca mais... A moto é boa. Motos de baixa cilindrada. Você não tem uma quantidade de motos de baixa cilindrada adequada. Você vê até a Honda. Tem a XR-190. Que é uma moto que é muito boa. Mas ela tá no limbo, né. Ela fica entre uma a 160 e uma a 300. E o picolé de chuchu descontinua uma moto bem vendida. É loucura, galera. É loucura. Eu não entendo isso como conservadorismo. Eu entendo isso como burrice mesmo. Descontinua uma moto que é bem vendida, bem aceita. Que tem um nome muito forte, que é a Teneré. Tira, coloca uma moto de ato, que é a Lander. Faz benfeitorias nessa moto. Não tenho nada contra as benfeitorias que foram feitas pra Lander. Beleza, ok. Mas por que que não mantiveram a Teneré? Até lançar a Teneré 320, quiçá seja lançada. Se ela for lançada. Então muitos entendem a Yamaha como conservadora. Eu entendo também algumas coisas. Esse conservadorismo, manter, por exemplo, esse motor 250. Galera, esse motor 250 vai fazer 20 anos. Vai chegar aos 20 anos. Daqui a pouquinho tá chegando aos 20 anos esse motor. E os caras não mudam, continuam. Fazem remapeamento, fazem alguma coisinha. E aí a Fazer 250 foi lançada com o mesmo motor. Os caras nem inovaram. Beleza, tem a MT-03. Ah, a MT-03, show de bola. Mas aí, lançaram a R3. Demorou demais. Porque a Kawasaki tá aí. Lançou a moto já 400. E os caras ainda estão na MT-03. E aí colocaram uma suspensão invertida. Beleza, show de bola. Mas continua com o motor 320. É a menor potência dessa categoria. Que eu tô falando... Eu boto até a CB500X no meio, tá? Porque é questão de cavalaria. Eu não tô falando de cilindrada. Eu tô falando de cavalaria e torque. E aí quem entra no páreo? Kawasaki. Honda. Kawasaki com as suas 400. A Honda com a sua linha 500. E sim, o picolé de fichu entra com a linha 300. Tá? Com a sua linha 320. Porque eu tô falando de cavalaria e torque. Muitos não vão concordar com essa minha visão. Mas tá sempre atrás. E aí os caras vão continuar vendendo menos. Então eu acho que o que falta é arrojo. Sabe? Falta os caras terem mais ousadia. Como a Kawasaki é ousada. O problema da Kawasaki é o seguinte. É o mesmo. Os caras não têm assistência técnica. Os caras têm poucas lojas. As peças são caras. Tudo é caro na Kawasaki. Se os caras tivessem pelo menos a quantidade de lojas. E esse mindset, né? Esse mindset. Essa forma de pensar que eu tô colocando aqui. De acabar com essa questão de rede autorizada. E o cara que quer comprar, vender. O cara que tem uma loja de moto. Ele quer vender moto zero da Kawasaki ou da Yamaha. O cara vende, pô. Não precisa ser rede autorizada. Não precisa ter aquele padrão de rede autorizada. Vamos fazer como lá fora, galera. Lá fora é assim. No Japão, Estados Unidos, Europa. Até supermercado vende moto. O supermercado abre lá uma portinha para vender motos zero quilômetro. Vende. Lá no Japão é assim, cara. O supermercado e lá do lado tem motos à venda. Nos Estados Unidos tem lojas, multimarcas. É o que mais tem. Então eu acho. A minha sugestão é essa. Aumentar o line-up. Colocar motos mais acessíveis também para o brasileiro. Aumentar o line-up de motos de média alta. Aumentar o line-up de motos de baixa cilindrada. Tem muita pouca moto de baixa cilindrada. Muita diversidade. Muito pouca diversidade do picolé de fuchu. E aumentar a sua rede autorizada fazendo isso. Acabando com essa questão de ler Ferrari. Nas regras do picolé de fuchu. Acaba, cara. Abre aí, bota para todo mundo abrir. E vender. Motos em Yamaha. Com certeza os caras tendo esse arrojo aí. Tendo essa visão. Eles alcançam. E parar. Sai do pudim, picolé de fuchu. Levanta do pudim. Chama o guindaste. E tenha vontade de crescer. Tenha vontade de sair dessa segunda posição. Vocês estão há mais de 30 anos nessa posição, cara. Veja aí a Hauju que chegou. Tem, sei lá, 3, 4 anos que chegou. 3 anos que chegou. Os caras estão em terceiro lugar. Cuidado, hein. Já já os caras passam vocês. Já já a Hauju está trazendo a moto de 300 cilindradas para cá. Já já os caras vão trazer uma Naked de 300 cilindradas. Já já os caras vão estar botando um pezinho na água para trazer uma moto Trail. De 300 cilindradas. Se liga, hein. Galera, deixa a opinião de vocês. O que vocês acham? Qual é o problema do picolé de fuchu? O que os caras podem fazer para melhorar? O que os caras... Já que eles têm motos superiores à Honda. De fato, as motos da Yamaha são superiores às motos Honda. Eu estou falando de baixa cilindrada e de média cilindrada. Quando a gente fala de alta cilindrada, aí o jogo é duro, tá? Eu estou falando de baixa cilindrada e média alta. O que vocês acham? O que tem que ser feito? Deixa a tua opinião, tá? Que eu quero saber. Não esqueçam de participar das rifas. Acessem lá as rifas de motos. Lá no meu site chico-sepolvida.com.br Várias motos lá que eu estou rifando. Valor máximo lá da rifa até agora é R$40,00. Acesse lá que vocês vão ver várias rifas. Participem. Conto com a participação de vocês. Um beijo. Até amanhã. Se inscrevam. Se não está inscrito, faz todo esse procedimento aí. Clica nesse maldito sininho aí. Um beijo. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Ei, amarrar. Ei, amarrar. Com seu ronco violento. É a motoca do momento. Que eu dirijo em disparado. Em alta velocidade. Rodando pela cidade. Rodando pela cidade. Com a minha namorada. Ei, amarrar. Ei, amarrar. Ei, amarrar. Com seu ronco violento. É a motoca do momento. Que eu dirijo em disparada. Ei, amarrar. Ei, amarrar. Ei, amarrar. Ei, amarrar. Com seu ronco violento. Ei, amarrar. 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 Ei, amarrar.